oi galera tudo bem com vocês gente hoje aqui com mais gente o primeiro vídeo do k1 vlog gente sempre esse novo canal pra ter mais gente interatividade com vocês e mais fácil a conversar ok porque é o meu canal principal com games que você não conhece vou deixar aqui na descrição do vídeo vem cá que você vai ver ok se a gente conhece esse vídeo diferente esse telefone não é meu é do meu pai eu tô usando pra gravar mas tudo bem tá bom gente então gente vou então esse 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 canal vai ser mesmo a inter atividade esse canal vai sair vídeos é assim aleatoriamente aqui pode ser fazer vídeo todo dia uma vez na semana duas eu não sei agora no canal de game vai sair vídeo todo sábado para quem assim que eu vou avisar do aviso aqui por aqui vai ser mais fácil vai sair tudo de todo sábado ok então vamos começar esse blog tá bom então é isso gente então vamos começar lá essa interatividade com esse blog eu vou virar a câmera assim pra mim porque tá legalzinho sabe esse negócio assim mais coisa tô suave que eu acabei de gravar vídeo gente pro canal K1 games é então gente então vou virar assim sabe pra ficar mais legal tá bom deixa eu virar aí tô tonto eita virar a câmera a gente toma aqui toma aqui gente e agora são exatamente que horas são dez e quarenta dá três e oito praticamente dez e quarenta não é aquela luminosidade pra não ficar ruim de vocês enxergarem dez e quarenta praticamente um minuto para as dez e quarenta ok mas gente tô com esse telefone sim ó tô com esse telefone agora tá carregando e eu tô e eu tô com esse telefone depois eu provavelmente faço um vídeo aqui no canal do blog pra falar sobre esse telefone gente daqui a pouco eu vou almoçar que eu tô com fome já e provavelmente eu vou gravar outro vídeo eu gravei uma quase agora acabei de editar já tô fazendo thumbnail mas provavelmente eu vou fazer outro agora ok então e quando eu tiver no celular eu volto pra nós conversar gente lembrando que esse canal gente ele não vai ter thumbnail como tem o principal mas esse canal vai ser mais um suposto assim aleatório entendeu esse canal não vai ter nada assim tão enfeitado a edição vai ser mais ou menos não vai ter thumbnail tá bom então vai ser mais coisa assim mais não pode dizer mais livre entendeu nada de coisa tão bonita agora no canal principal com a games precisa de uma edição nooga precisa de uma edição de uma câmera legal então né mas é isso aqui não vai ser não vai ter tanta isso não vai ter tanto isso não né mas agora quando eu tiver vindo almoçar gente eu vou mostrar pra vocês tudo ok quando for almoçar eu volto com vocês então gente eu já vou sentar a minha comida tipo senão você não vou pegar acho que não aqui tá muito né senão vocês aonde aqui ó gente eu vou ficar minha comida eu vou botar aqui um micro-ondas aí gente como eu tava dizendo aí eu não como só arroz gente eu como arroz com a carne então eu vou pegar a minha avó agora e já eu venho ela acabou de me chamar vocês viram e eu já venho eu acabei de almoçar gente acabei agora eu vou escavar na dente né e eu tô bebendo água tem água aqui bebendo água um pouquinho né e aí a pouco vou meditar um pouco meditar um pouco aí eu acabei de gravar vídeo se você não conseguir se inscreve vai estar aqui na descrição do vídeo e também gente muito legal ok agora vou meditar um pouco aí quando for lá mais três horas da tarde quatro eu volto tá bom deve ser umas onze e vinte por aí onze e meia e eu vou né quando minha mãe e meu pai chegar vou tentar esconder a câmera é tentar esconder a câmera e tentar gravar eles sem eles perceber ok então é isso um beijo e vamos até aí quando for mais tarde eu volto com vocês a gente agora gente como a gente disse que eu vou estar mais três quatro horas elas são três e 35 deixa eu baixar a comunidade de vocês chegaram e agora gente eu estava deitado vendo a novela da recor sabe só de terminar numa rede vendo a novela da recor e acho que eu vou continuar aqui vendo gente tá um pouco escudando a bola por a minha perna né aí fica mais legal assim fica melhor aí eu tô deitado posta só encostadas acabar de sair então aí como eu tô dizendo então a gente vai fazer deitar tá bom e hoje eu estou com vocês só quando eu vou dar com vocês só quando eu vou dar com vocês só quando eu for jantar e tá ok me lembrando aqui gente que isso aqui vai falar aleatoriamente a gente na semana então gente aí quem vai lá no canal de games que vai sair todo sábado um vídeo novo ok então é isso e já assiste o vídeo que acabou de sair hoje então eu tenho a mesma coisa do vídeo se vocês perceberem esse vlog vai sair depois então vai lá deixar aqui na descrição do vídeo ok então é isso gente agora vou continuar assistindo novela que é maravilhosa aliás é muito boa e eu vou lá né vou continuar assistindo então gente eu acho que eu vou encerrar o vlog por aqui galera por causa de que? porque agora eu vou tomar um banho gente e vou sair ok já são cinco e meia da tarde já e eu vou sair gente então eu preciso encerrar o vlog mas não se preocupe gente que já já vai sair outro vlog aqui no canal K1 Games ok no K1 Games no K1 Vlog então é isso gente se você gostou do vlog de hoje deixa o like se inscreve no canal tá bom gente e segue no canal do K1 Games e se inscreve no canal lá do K1 Games que eu acabei de dizer vai estar aqui na descrição do vídeo ok então é isso galera até os próximos vlogs e tchau